Fala pessoal, beleza? Murilo aqui da Guiar Trailer E temos um trailer pra mostrar pra vocês hoje Um modelo especial que vem fazendo sucesso O Coruja Closet Bora dar uma conferida? Vamos! Esse Coruja então tá especial hein Vou mostrar pra vocês, começar mostrando aqui pelo chassi da Alco Pezinho de manobra Olha aqui o freio, ele já não tem mais aquela bolinha ali né Um chassi bem moderno, produzido e feito aí na Alemanha Nossa caixa de ferramenta convencional aí da marca Aqui nessa lateral mostrar pra vocês Temos a escadinha, temos placa solar grande Um pneu off-road né Um pneu bem bacana aí que o pessoal gosta bastante E aqui está o nosso logotipo Coruja Closet Que determina um modelo que esse é um modelo fechado Modelo convencional hein Com sinaleiras especiais aqui Já tá emplacado, o cliente tá vindo buscar Temos a janela dianteira e a janela traseira né Então que fica muito especial Tem uma novidade nesse trailer que vocês ainda não viram Que é o beliche Então esse trailer pra quatro pessoas hein Bora dar uma conferida aqui Nós temos a escadinha e uma novidade também A porta importada Essa porta ficou bem bacana né Deixa eu mostrar pra vocês Ela tem uma janelinha né Não abre na verdade a janela É um observador E também tem o blackout Que ela fica aí Para dar uma privacidade aqui então Fica a janelinha Bora conhecer por dentro Vamos dar uma espiada Pessoal, entrando aqui no trailer então Olha só o modelinho né Da porta importada Que eu já tinha falado pra vocês Então logo na entrada Aqui nós temos o fogão com forno Um fogão com forninho de 20 litros Vai aparecer aí na imagem pra vocês Cooktop duas bocas né Então fogão com forno já com vidro aqui né Neste modelo a gente botou a pia redonda Pia com torneira né Funciona aí através de uma bomba Que tem caixa d'água 100 litros embaixo Caixa servida também 100 litros Neste outro lado aqui nós temos a geladeira Logo acima dela temos uma gavetinha pequenininha né Por causa da pia certo Olha o acrílico aqui que bacana Que LED Bem bacana Temos mais algum LED aqui Todo bem iluminado o trailer A curva O banheiro Eu já vou mostrar pra vocês O banheiro ficou bem bacana Primeiramente Terminar a parte da cozinha ó Nós temos mais uma bancada de apoio Uma bancada de apoio aqui Então tem mais uma bancada Também mais uma gaveta aqui embaixo Uma gaveta bem grande essa Mais um espaço aqui E também uma gaveta aqui embaixo do fogão Certo? A demonstrada a cozinha Temos a clarabóia Então você cozinha aqui Liga a clarabóia de exaustão E todo o vapor da cozinha consegue sair aqui pela clarabóia Certo? Esqueci de falar aqui do armário da cozinha né Que essa é a parte mais espaçosa Também um nicho aqui Vou mostrar agora pra vocês o quarto né Que também vou começar aqui pelos armários Um armário de cada lado do ar-condicionado né Mais nichos Bastante nichos Toda a parte de baixo da cama Tanto desse lado quanto deste É baú né São armários E aqui está a nossa mesa articulada Certo? Temos aqui uma janela bem grande Que ela fica Pra você admirar as paisagens aí né Então fechou a janela aqui Olha só que nós temos aqui Com a janela importada O mosquiteiro E o blackout Certo? Tem nossa mesa articulada Que fica a cama né 1,32 por 1,92 Vou baixar ela Demonstrar pra vocês Como é fácil Apenas aflochar aqui O estágio da mesa Então aqui a mesa abaixada A gente também tem um Outra partezinha né Que geralmente fica escondido lá embaixo Então ela faz o complemento aqui Pra mesa não ficar tão grande E aí Os dois colchões Encaixam aqui no meio E fica a cama ali Bem bacana Então eu vou demonstrar pra vocês O beliche Tem a escadinha aqui certo Geralmente é pra criança né Eu tenho 1,80 Tenho 80 quilos Mas vou tentar aqui Demonstrar pra vocês Onde pega fácil aqui Pega legal Pega tranquilo Aí o beliche Bem funcional O beliche certo Eu vou demonstrar pra vocês aqui também A parte de baixo A parte de baixo aqui Também Bem confortável né Tem 70 centímetros aqui de largura E diminuindo um pouco Mas a parte da cabeça Fica bem legal ali Escorado no banheiro Agora eu vou fazer o seguinte Vou deitar aqui o beliche Fica bem mais confortável O sofá certo Tem uma posição bem melhor Você pode deitar aqui E se acomodar melhor Com um encosto aqui Do sofá Ficou super confortável aí Ficou bem bacana E te dar mais espaço Quando não tá dormindo Pode aí ser transformado Num sofá Com um encosto Ficou bem bacana Certo? E agora De mostrar pra vocês O banheiro Então aqui as portinhas Estilo cowboy Então é uma pra cada lado Você entra No banheiro Você se fecha aqui também E olha só Olha como ela abre aqui Dando bastante espaço Assim Pra você Articular Certo? Aqui nós temos O aquecedor de passagem a gás O chuveiro Com ducha Com regulagem Também temos Um exaustor Exaustor pra tirar o bafo Ali né Temos a pia A pia pra escovar os dentes Certo? E também Aqui embaixo O porta shampoo Uma ducha higiênica Com registro separado E um registro monocomano Saboneteira E ali O porta pote Certo? O pote Fica deste lado Assim podendo Vou demonstrar pra vocês Sentado aqui O conforto Que tem Este banheiro Bem espaçoso Bem espaçoso mesmo Bem grande E muito espaço Do banheiro Certo? Então banheiro demonstrado Olha só Portinhas de acrílico Super leves O trailer inteiro Bem leve Este trailer Foi a escolha do cliente Todo branco Todo clean Contrastando aí Com a pedra Em fórmica Tipo mármore preto Assim também Como a geladeira E o fogão E também Os estofados pretos Quem gostou Já deixa um like Dessa configuração Temos algumas outras opções Como o amadeirado A cor cinza Nas portas Dá um diferencial Mas este cliente Preferiu ser todo branco Ainda tem Uma última novidade Que ficou bem bacana Vou mostrar pra vocês Aqui embaixo Do sofá cama Vamos dar uma conferida Então logo abaixo Do estofados Nós temos aqui Como todos os outros Botões Push lock Nós temos A novidade A pedido do cliente Como ele vai ficar Bastante tempo Na estrada Então Ele preferiu ter Um espaço maior De armazenamento Tendo assim A geladeira cooler Que também Ela congela Olha só Ela chega a menos Dezoito graus Então ela é Doze volts Também funciona No duzentos e vinte Que conforme Não estiver usando O trailer Ele também Pode estar carregando Por onde ele for Certo Funciona muito bem Ela é bem prática E coube Bem certinho Aqui Na parte Do sofá Ficou bem bacana Então quem gostou Já deixa um like Nessas novidades Do trailer Quem gostou Do beliche Quatro pessoas No Coruja Closet Com geladeira importada E um banheiro Bem bacana Que ficou esse Também a porta Importada Tá top Bora fazer o seu Agora Aguardar o cliente Vim buscar Amanhã ele tá por aí Valeu Olha pessoal Beleza Dia de entrega Aqui do Coruja Closet Aqui com o Jeane Fernando Pai E Fernando Filho Também Que foi quem plantou A ideia aí Do campismo Começaram de barraco E agora Estão realizando Um sonho aqui De levar o trailer Pra casa Certo Então foi um trailer Especial Queria perguntar Para o Fernando Como foi Tendo porta importada Tem Forninho Tem duas geladeiras Agora Porque eu queria Que tivesse uma Para fazer de congelador E uma Para ser só O frigobar mesmo E aí a gente Conversou Foi acertando Por telefone mesmo Que eu tô a 3.200 km daqui Por telefone mesmo A gente foi desenhando Juntos Agora tem aí Uma geladeira Como congelador E o frigobar Temos um beliche Que vira sofá Ficou legal também Temos duas baterias Aí Uma autonomia boa Ficou também Bem bacana O fogão Para o forno Ela queria Faz a diferença O fogão Vim para o forno Ficou bem encaixadinho Ficou bem bacana Ficou bem legal E um sonho Realizado aí Então Com todos esses detalhes Eu agradecer Foi inaugurar Pegando estado Até a Bahia Isso Mesmo de longe Fechou o negócio lá Então tá levando agora De volta pra Bahia E pelo Brasil Afora Também O mundo O quintal é o mundo Como se dizem Exato Então desejo pra vocês Muitos quintais Obrigado também Obrigado a equipe da Aguiar Obrigado a Murila Sabrina A todos os colaboradores Que tiveram paciência Ouviram a gente Durante esse ano De projeto Desejo sorte também E sucesso Show de bola Valeu É isso aí Veja Veja Vem 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 Obrigado.